Abertura Abertura Such a long time waiting 1987 to play in this venue 1998 in this venue 1998 the last time in Colorado We had a lot of ground to cover Você está listo? Você está listo? Vamos começar a começar com um disco chamado Feel the Fight. Não sei o nome. Não sei o que vem. Você está listo? Gostei. A CIDADE NO BRASIL 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 Alegre! 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 Ok! Alegre!